Vou tentar meu Max Win aqui E vou... E é isso Beleza, meu Max Win vai vir aqui É o Max Win É o Bitcoin, né? É o Bitcoin É o Bitcoin É o Bitcoin É o Bitcoin Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ah, deu bom, né? Pegamos o que a gente perdeu e ainda coisou em cima ainda, né? Como é que diz o nome? É forra? Fechando a semana com forra? Fechamos a semana com forra? Fechamos a semana com forra?